E hoje o bate-papo é super interessante, falaremos do assunto muito pertinente nos dias atuais. Imaginem só, pesquisas e estágios internacionais, científicos, olha que legal. E ao meu lado está uma especialista em educação internacional, ela sabe muito bem explicar o que é isso e o porquê que a gente deve fazer. Ana, conta para a gente, o que é ser uma especialista em educação internacional? Aborda-se tantas coisas, quando se fala assim, parece que é uma relação internacional aberta. Sim, tudo bem, muito obrigada, Cleber. É assim, uma especialista de educação internacional, o que a gente faz? A gente analisa o seu perfil, verifica o que você está buscando, quais são as suas qualificações, o que você tem, e vamos procurar programas no exterior que são próprios para você. Se você fala o idioma, se você não fala, se você tem um certo nível, já tem um avançado, então a gente vai procurar um dos programas mais na sua área, buscando uma especialização, ou somente um aprendizado, uma experiência no exterior, pode ser inúmeras coisas. Então a gente está aqui para isso, para analisar o seu perfil e te indicar qual seria o melhor caminho. O melhor caminho que ela indica tem um princípio, né? Eu quero fazer um intercâmbio internacional para pesquisar fora, fazer aí, sei lá, uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado no exterior, ou mesmo aprender um novo idioma, ou conhecer novas culturas. Uau, quanta coisa pode se aprender! E ela sabe bem explicar em que momento, de que forma, tudo isso pode acontecer. Ana, conta para a gente quais os caminhos para as pessoas que se interessam em estudar no exterior, em fazer pesquisa no exterior. Bom, tem inúmeros, né? Tem um caminho que eu gosto de divulgar muito, que é esse programa que chama a BIP. A BIP é uma organização aqui no Brasil, que ela representa a IAESTE. A IAESTE é uma organização não governamental, parceira da ONU. E o que eles fazem? É um programa onde você vai realizar o seu estágio, a sua pesquisa no exterior. Então tem que ser relacionado à sua área de formação. Então tem opções em vários países. E como que funciona? Algum país, vamos supor, lá na América do Norte, está precisando de um estudante que faça engenharia e esteja estudando, tem as matérias específicas, e eles vão lá e vão divulgar essa vaga. A mesma coisa aqui no Brasil, as universidades, as empresas, é muito amplo isso. Vai postar uma vaga. Então vai ter meio que essa troca. Então é uma troca de estudantes, tem que ser na sua área de formação, e você vai estar viajando e vai estar fazendo o estágio na sua área. Então quando você volta, os estágios geralmente são obrigatórios. O estudante tem que cumprir o estágio na sua carga horária. Então ele faz no exterior. Por que não fazer isso no exterior? E remunerado. Ele recebe por esse estágio ainda. Olha só. Sem custo algum, lógico, acredito que não. Mas lógico, tem o custo da viagem, tem o custo de alguns tipos de custos. Mas você estudar lá fora é possível. Esse programa aqui que ela se referenciou agora de pouquinho, é um programa muito especial. Ele tem um processo, tem uma taxa, uma taxa mínima, que é bem baratinha. E ela vai explicar um pouquinho mais como que é o processo em si. Conta para a gente como que é esse programa, esses principais objetivos do programa, os requisitos para se inscrever nesse programa. Conta um pouquinho. Bom, primeiramente tem que ser estudante de universidade. Pode estar cursando pós. Geralmente faz uma faixa etária de 20 a 30 anos. É a faixa etária, mas pode ser menos ou mais. Aí é sobre autorização. E aí como que funciona? Tem que ter um vínculo com a universidade e está relacionado o estágio com a sua área de formação. Então não adianta você ser de uma área de física e querer fazer letras. Então assim, tem que estar relacionado com a sua área. Aí são vagas que não dá para garantir quais vão ser. Cada ano muda, porque são as empresas, as universidades que colocam vagas ali. Se você quiser aplicar, é só você fazer um cadastro no site, faz seu cadastrinho lá, sendo estudante universitário, você já vai ter acesso às vagas. Depois, quando essa vaga surge, ele funciona por um sistema de pontos. O que são esses pontos? Aqui no Brasil a gente trabalha assim. Então vamos supor que tem um estrangeiro que está chegando aqui no Brasil, eu vou lá e falo, eu vou fazer uma atividade, vou levar o estrangeiro lá para o parque ecológico. Eu posto lá no sistema que eu vou levar o estrangeiro para o parque ecológico. Você está entretendo ele. Assim como quando no exterior, vão fazer isso com você também. E você ganha os pontos. Para que vão servir esses pontos? Quando chegar no final, na época da escolha, tem umas datas específicas, você vai escolher as vagas. Geralmente é no final do ano, em fevereiro, que essas vagas são divulgadas. Você vai poder escolher a sua vaga, e se você tem uma pontuação, ou seja, você fez bastante pelo programa, você vai estar lá em cima. Eles vão chamar você, primeiramente, para assumir essa vaga. Então ninguém vai disputar com você, você vai sozinho disputar essa vaga. Se você não passar na vaga, vão para o segundo da lista, o terceiro. Mas isso eu não consegui nenhum ponto. Não tem problema nenhum. Você só vai ficar lá no final. O que sobrar de vaga, você vai poder pegar. Então é legal ter ponto para você subir no ranking e poder escolher as vagas primeiro. Mas mesmo sem ter ponto, dá para você viajar e escolher na sua área. Tem todas as áreas. A maioria são na área de engenharia. 90% de engenharia. Mas tem os 10% que são em outras áreas, que ainda têm chance. E estágios no mundo inteiro. Aí, geralmente, por exemplo, se é um estágio na Suíça, pode ser que eles exijam o inglês, ou o alemão, ou o francês, depende da região. E você vai saber exatamente quanto você vai ganhar, qual a sua carga horária, o que você vai fazer, quais as matérias você precisa estar cursando da universidade para poder ser válido esse estágio. E aí você entra em contato com a sua universidade e fala, olha, vou fazer esse estágio. Essas matérias aqui, vocês acham que vale como estágio? Ah, vale. Então sempre de acordo com a universidade, para eles validarem também esse estágio que você fez no exterior. E, geralmente, o salário dá para você se manter. Dá para você pagar alimentação, dá para você pagar seu custo com acomodação. Às vezes, sobra uma graninha, exatamente aquele valor. Bem escrito na descrição da vaga. Quanto você vai ganhar e quanto você vai gastar para viver lá. Olha só, gente, quanta coisa boa. Você, estudante USP, estudante UFSCar, ou não sendo da USP, da UFSCar, pode ser de qualquer universidade ou centro universitário particular. Vocês podem estudar, sim, fazer seu estágio no exterior remunerado. Olha que chance legal essa, né? Existe aí, ó. Lembra bem da sigla, mas também a Ana também vai nos explicar um pouquinho de como você pode adquirir todas as informações diretamente com ela. Ela é uma pessoa muito, assim, aberta, vocês perceberam, dinâmica. E no momento que vocês estiverem lá, ela vai te dar várias dicas de como ir, como ficar, o que fazer, e etc e tal. Porque ela está bem preparada para tudo isso. Conta para a gente, Ana. Se a pessoa quiser te procurar e falar, eu preciso de mais informações. Bom, eu tenho uma franquia, né? A CI. A CI começou através desse programa dessa ONG, por isso que a gente existe hoje. A gente ainda faz parceria e divulga. A gente não ganha nada com esse programa, mas é um programa que eu adoro divulgar. E a CI é uma franquia, tem mais de 80 lojas, 100 lojas aí no Brasil e no mundo. A minha fica na São Carlos, na Ruaquidabão 067. Você pode entrar pelo site, ci.com.br, pode achar informações dos estágios lá no site. E se você escolher, quer falar com a Ana, você põe a loja CI São Carlos. Aí vai ser direcionado exatamente para mim. Direcionado para ela num programa de uma ONG internacional que não é comercial, esse assunto é bastante pertinente, é bem educativo, isso que é legal. Mas quando você entende o programa, o processo normal, o processo natural de se fazer parte desse programa, você entra com uma taxinha, uma pequena taxa, como que é isso? Isso aí existe? O porquê que existe isso? E o quando, a partir de quando, você já disse, o estudante pode se cadastrar ou está falando com você para poder fazer o processo inicial? Essa taxa, aquela cobrada, é para manter os serviços aqui. Como eu falei, é uma ONG, uma organização não gera fins lucrativos. Eles trabalham exatamente todo o valor que é cobrado, é tudo justificado lá, então é para manter o programa. Esses R$ 90,00 você paga só para poder fazer parte do programa e começar a ver as vagas. Ah, não quero pagar esses R$ 90,00. Não precisa, você vai ver as vagas depois, no final, sem problema. E essa taxinha, se você for escolhido para a vaga, aí sim você paga uma taxa de intercâmbio, que eles chamam, porque eles vão organizar toda a sua documentação para o visto. Aí você tem o custo do visto, da passagem, do seguro-viagem, mas chegando lá você já tem a acomodação, porque eles ajudam a achar uma acomodação, o salário que você vai receber desde o primeiro dia. Então, assim, é um programa que você tem os seus gastos, porque você tem que se movimentar, mas essa taxinha de intercâmbio é só para cobrir esses gastos. É uma mínima taxa, só para cobrir gastos iniciais, que eu acho nada mais justo. Então, pense aí, tem um calendário que a IAS coloca à disposição. Esse calendário, ela pode até explicar melhor como que ele é feito, a maneira como ele é feito. Lembra-se que as vagas são para todas as áreas do conhecimento, sendo que uma boa parte dela está na área da engenharia, mas conta para a gente, esse calendário em si, como que ele é feito? Ele começa quando? Ele tem um processo? Nesse momento faz-se isso, faz-se isso, aquilo? Vai indo assim? Agora, no momento, a gente está no calendário das hot offers. O que são as hot offers? São as vagas que sobraram. Então, tem durante o ano inteiro. A BIP, ela prefere organizar essas vagas para janeiro. Então, ela junta todas as vagas e pede para começar a divulgar em fevereiro. Então, janeiro tem as vagas, vai divulgando as vagas, e em fevereiro as pessoas aplicam. Para quem geralmente pagou essa taxinha de R$ 90, está lá em primeiro, fez os pontos, conseguiu as pontuações. Em fevereiro, acabam essas vagas, as pessoas que já aplicaram, já escolheram as vagas, e sempre, sempre, sempre sobram vagas. E são pessoas que, às vezes, empresas, universidades, que não querem começar naquele começo de ano. As vagas. Às vezes, a vaga é divulgada em fevereiro para iniciar lá para março, para iniciar em agosto. E tem empresas que conseguem... Ah, eu consegui uma vaga agora, em junho. Nós estamos em junho. E já foram divulgadas as vagas. Então, ao redor do ano, pode entrar no site, que vai ser sempre vagas diferentes, vai estar mudando, porque são empresas que estão entrando, que estão saindo, completaram as vagas. Ou aquelas vagas que ainda não foram preenchidas. Estão com a vaga ali, mas não teve nenhum estudante que preencheu. Então, são essas hot offers durante o ano inteiro. Você pode aplicar. Então, o ideal seria em janeiro para você pegar as vagas melhores e participar do programa de pontos. Mas, ah, não conseguir em janeiro. Pode aplicar em março, abril, maio, junho, qualquer data do ano. Olha que interessante. E, olha, eu ficaria super interessado. Você que está me assistindo aí, anota aí para você entrar em contato e, quem sabe, trabalhar, estudar, fazer pós ou qualquer coisa no exterior, ligada à área da educação, do desenvolvimento pessoal. É uma área tão importante. E existe, olha só. E, muitas vezes, não é tão divulgada assim. Uma ONG que faz isso sem custo algum. Olha só que interessante também. Mas a Ana tem uma história, uma trajetória, essa experiência internacional dela na área de... nessa especialidade dela, melhor dizendo, de educação internacional, começa lá atrás. A gente vai falar rapidinho sobre isso. Ana, como começou? Você teve uma experiência internacional muito forte, você viveu no exterior, você entendeu o exterior de uma maneira diferenciada. Você teve que, lógico, trabalhar, comer, viver, se medicar quando ficava doentinha. Tem um monte de coisa que acontece. Conta para a gente essa vivência internacional de uma especialista como você. Uma só não, foram várias. A primeira, eu era bem nova, tinha acabado de me formar em letras. E eu falava assim, eu não posso dar aula de inglês sem eu saber o idioma. Eu sei muito bem a prática, a leitura, a escrita, mas eu não sei falar. Aí eu fui para os Estados Unidos, morei seis meses lá, fiz meu intercâmbio, só estudei. Quando eu voltei, eu fiquei com aquele, eu preciso de mais alguma coisa, falta alguma coisa. Aí surgiu a oportunidade, eu já estava dando aula, concursada como professora de inglês, e apareceu uma oportunidade para eu ir para a Irlanda. Eu fui, quis aprender, eu falei, o idioma, eu já tenho contato com o inglês americano, quem sabe tem o inglês britânico, que eu achava que era britânico, mas é um pouquinho diferente, a Irlanda está ali. Aí eu fui, era um intercâmbio de três meses somente, eu ia voltar para o meu cargo aqui no Brasil, só que eu arrumei um trabalho lá. Eu comecei a trabalhar, eu tenho passaporte europeu, então isso me abriu portas também. E eu já tinha um inglês legal, então eu comecei a trabalhar. Então meus três meses viraram cinco anos. Eu fiquei cinco anos lá, trabalhei na Lufthansa, uma empresa aérea alemã, e pelo fato de eu trabalhar na Lufthansa, eu fiz minha pós-graduação lá também, em educação, em educação, fiz pós-graduação, eu já tinha letras, então me especializei em educação. E aí, lá na Irlanda mesmo, e eu fui trabalhando, estudando, e quando eu vi, eu estava lá, viajando pela Lufthansa, eu podia viajar bastante, então eu fui ficando, esses cinco anos foram ficando. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Você fica naquela... Eu voltei a dar aula também, mas eu ainda não tinha me encontrado. Aí apareceu a oportunidade de comprar essa franquia, e eu me apaixonei. Eu falei, vou continuar mandando as pessoas para o exterior, ajudando elas a fazer uma viagem, e vou continuar tendo contato com viagens. E aí, recentemente, eu fiz um outro intercâmbio, eu fui para a Itália, aprendi um pouquinho de italiano. Então, também tive três vivências internacionais de morar um tempinho no país, conviver com a cultura, morar em casa de família. Então, foi bem enriquecedor isso. Que interessante. Agora, se as pessoas, no momento em que elas pensam assim, olha, eu gostaria de falar mais com a Ana, pessoalmente, como a gente está aqui agora, queria trocar ideia com a Ana, queria chegar num momento em que eu definisse o que eu quero no exterior, ou estudar, ou trabalhar, ou me aperfeiçoar. São tantos porquês, né? Mas, e aí, como que faz? A Ana tem um telefone que poderia ligar diretamente para ela, que ela vai pegar e falar, alô, aqui é a Ana? Tem sim, tem sim. É o nosso fixo, que é o WhatsApp também, pode mandar esse WhatsApp. Várias pessoas podem atender, mas fala, eu quero falar com a Ana, eu vou atender. Estou toda lá. É o 33714346, é o 16, DDD16. Você anotou aí? E ela vai repetir para você o telefone, porque eu, no caso, iria até lá, porque eu nunca tive tanta informação ao mesmo tempo e tirei tantas dúvidas como com ela. Ela é muito objetiva, muito clara, muito precisa. Eu acho que é isso que quem vai para o exterior precisa, né? Segurança. Repete para a gente sua forma de falar, até mesmo o seu e-mail, o seu telefone. O telefone é o DDD16-3371-4346. E se quiser mandar um e-mail, é o aneto, com dois t's, arroba ci.com.br. Eu chego à conclusão de que você que quer ir no exterior e aprender um pouquinho mais sobre essa incrível especialidade em educação internacional, deveria estudar melhor, porque é uma área que te coloca num plano internacional, num mundo globalizado como esse agora, olha só que chance é essa. Agora, conta para a gente. Quando a gente chega até vocês, imagina assim, como que eu vou me adaptar a uma nova cultura? Como que eu chego num novo país? Quais as barreiras que eu vou ter que enfrentar? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Isso também é legal, porque essa experiência eu passo para os clientes. A gente faz uma reunião para embarque. Então, todo mundo está para viajar. Ah, já comprei meu intercâmbio, já vou fazer meu estágio. Preciso de ajuda. Então, hoje eu sei que na internet a gente tem muita informação, mas é diferente com uma pessoa que acabou de morar lá, passou isso na pele e está tipo... Então, eu faço um treinamentozinho, a gente chama reunião para embarque. Quando está na semana da sua viagem, eu falo até o que você vai ter que colocar na mala. Sabe? Ó, tem uma dica. Preciso levar remédio. Eu faço. Aí, ó, você toma remédio controlado, você faz isso. Você vai... Até adaptador de tomada. Você sabia que a tomada é diferente em outro país? Então, esse tipo de dica que a pessoa vai descobrir, mas a gente só encurta o caminho. A gente prepara tudo para viajar. São coisas que, quando a gente viaja, a gente conhece isso. Então, é diferente você estar em contato com uma pessoa que já viajou, que viaja com frequência, para poder te passar essas informações. E quando você chegar lá ao choque cultural muito grande, como você vai se adaptando? Dá um exemplo. Fala da Irlanda, então. Quando você chegou lá, a irlandesa é frio, é legal, é mais fechada, é mais expansiva. Como que é a cultura? É assim, por incrível que pareça, eu sou tímida. Hoje eu não sou mais. Mas, no meu intercâmbio, eu passei por uma situação. O irlandês é um povo bem fechado. Ele não é muito... Nossa, é um povo maravilhoso. Eu me apeguei muito aos irlandeses, um povo festeiro, tudo. Só que eles não vão chegar em você e conversar. Então, na minha própria pós-graduação, quando eu estava lá estudando, eu demorei mais de seis meses para fazer amizade. Eles são fechados. Então, assim, aí eu percebi que, se eu não tomasse uma atitude, eles não iam tomar. Então, eles ficam fechados conversando na dele. Se você não chega e dá o primeiro passo, Oi, tudo bem? Eu sou Ana, eu sou do Brasil, você sabia? Você vai, aí pronto. Você abre o caminho. Mas, se você não começa, não dá o primeiro passo, o irlandês é um povo bem fechado. E essa questão de choque cultural, eu estava lembrando de uma história. Eu morei com uma eslovaca, uma moça da Eslováquia. E a gente teve uma... Não discussão, digamos, porque eu tomava banho todo dia. Toma ainda. E ela não. Na Eslováquia fazia menos 20. E aí eu falei assim, mas você não toma banho todo dia? Ela falou, você toma? Gasta pele. Então, assim, são coisas culturais. Para mim, aquilo era chocante. Mas, assim, para ela, não. Para ela era chocante o fato de eu tomar banho todo dia. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E eu falo assim, sempre não tem o certo ou o errado, tem o diferente. É o diferente, a cultura dela, quando estava um frio de menos 20 lá, para quê? Tomar banho todos os dias. E aconteceu uma situação também, quando eu fui visitá-la na Eslováquia, porque isso era legal também da Irlanda, a gente conhecia a gente do mundo inteiro. Então, eu tive uma amiga portuguesa, fui para Portugal. Essa amiga da Eslováquia, fui para a Eslováquia. E eu estava lá, fui tomar banho um dia e eu usei toda a água quente. Eu não sabia. Lá eles têm um boiler que aquecia água. Então, quando eles foram tomar banho, a família inteira dela foi tomar banho, não tinha água quente. E aí, tipo, era 11 horas da noite. Eles tinham que esperar o boiler esquentar para tomar banho. Eles diziam assim, a Ana tomou banho, gastou toda a água. Eu falo, como assim? Não é normal? Eu tomei um banho mais demorado, lavei a cabeça, tudo. E eles assim, não. É porque já tinha passado, era um dia que a gente tinha andado bastante, tinha suado, aí aqueles dias iam tomar banho, a família, né? A gente tinha feito uns caminhos, passeios, era verão, estava quente. E eu tinha gastado toda a água quente. Então, assim, tiveram que esperar mais de duas horas para tomar banho, graças a mim. Então, é questão de cultura. Falar, gente, desculpa, no Brasil é chuveiro elétrico, você liga e pronto, toma banho, não acaba a água para o outro. Que interessante, né? Isso é motivo de riso mesmo, gente. Porque deixar os outros sem tomar banho não é nada agradável, né? A Ana também tem uma experiência de família muito bonita. A Marinês, Codicelli, Bota, é uma grande... Ela é música, ela gosta de música, ela gosta de festa tradicionais, ela tem sobrenome, nome, gosta de cultura. É uma pessoa expansiva, bonita, fácil de entender. Foi diretora regional da oficina Sérgio Buarque de Holanda, fez um trabalho muito bonito, culturalmente, para a cidade de São Carlos e região. Uau! Zé Lineu Bota, pai dela. Outra pessoa também maravilhosa. Uma pessoa consciente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa amiga, uma pessoa sorridente. Ele tem predicativos que eu gosto demais. O Zé Lineu, inclusive, um abraço, né? Porque, literalmente, ela tem família e estrutura familiar. O irmão dela também é uma pessoa muito inteligente, como sempre eu falo para ela. Mas, conta aí para a gente, a estrutura familiar ajuda nesse processo todo da viagem internacional de ir para estudar fora? Faz toda a diferença, né? Faz, porque eu lembro, quando eu fui para fazer o intercâmbio, minha mãe chorou, mas não na minha frente. Eu não sabia quando eu ia voltar. Tudo bem que eu fui para o intercâmbio de três meses. E aí eu fui ficando. Fui ficando, fui ficando. Virou cinco anos, né? E eu lembro até hoje que quando eu falei assim, mãe, eu decidi ir embora. Passou cinco anos, eu viajei, eu curti a Irlanda, eu decidi ir embora. A minha mãe falou, graças a Deus. Eu falei, nossa, mãe, você nunca fez isso, nunca falou para mim que você estava, foi esse coração apertado que eu estava fora. Ela falou, não, não queria que influenciasse na sua decisão de vir embora. Queria que partisse de você. E foi exatamente que eu pensei, poxa, já fiquei bastante tempo longe, mas eu queria curtir minha família, mas o restinho, meus pais já são com uma certa idade, então eu queria curtir o restinho de vida deles aqui. E foi onde eu decidi voltar. Mas assim, eu lembro também que para eu ir, eu não tinha todo o dinheiro, eu estava trabalhando, tudo bem, juntei, paguei meu intercâmbio, mas faltava uma parte. E aí, meu pai me ajudou muito. E eu lembro que quando eu fui para a Irlanda e depois eu arrumei esse emprego, foi acontecendo, a primeira coisa que eu quis fazer foi retribuir. Então eu comprei uma passagem para os dois, para ir para o Egito. A minha mãe não dormia à noite, tanto feliz que ela ficou que ela ia para o Egito. Então eu dei para eles, sabe? Foi a primeira vez que eu dei um presente para os meus pais com o meu dinheiro, com o dinheiro do meu trabalho. Que aí eu ganhava em euro. E dei uma passagem para eles com uma viagem com tudo paga para o Egito. Mas eu fui junto também, tinha que acompanhar. Gente, esses valores de família somado a essa extrema criatividade que ela tem, essa expansividade, esse jeito de ser da Ana, surpreende muita gente, viu? Você deve conhecer a Ana pessoalmente, anota a nossa agenda lá, passa lá para ver ela. Ela é super criativa, super dinâmica, vai te atender com café, com uma água boa e vai conversar assim e vai te dar muita informação. É isso que a gente precisa, de pessoas que estejam comprometidas com o nosso desenvolvimento pessoal. Eu gostei demais desse bate-papo, espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicralha, e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá! E aí 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 E aí